Foi assim como o resto de um sol no mar Como a brisa da pré-amar Nós chegamos ao fim Foi assim quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem, murmurei Volta, meu bem, repeti Não há canção nos teus olhos Nem amanhã neste adeus Horas, dias, meses se passando E neste passar Uma ilusão guardei Verde novamente na varanda A voz sumida e quase em branco A me dizer, meu bem, voltei Hoje esta ilusão se fez em nada E a te beijar outra mulher Eu vi Vi no teu olhar envenenado O mesmo olhar do meu passado E soube então que te perdi Eu vi 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 Eu vi